Olá gente, aqui é Elisa Martins do canal, Elisa Martins Gloriosa, tudo tranquilo? Tudo beleza? Graças a Deus, amanhã já é sábado, mas antes de comentar sobre Botafogo Bahia, não se esqueçam, dê aquele likezinho nos vídeos, compartilhem, ajude a sua amiga aqui de vocês, Botafoguesse de primeira, porque aqui no canal Elisa Martins Gloriosa, você é torcedor de verdade, aquele torcedor de arquibancada, aquele que vibra com Botafogo, mas não precisa de arquibancada não, em casa, no sofá, no radinho, no barzinho, aquele torcedor que eu falo, aquele de verdade, não tem interesse nenhum, só por amor total e irrestrito ao Botafogo? Aqui é a sua voz, tá? Aqui o canal Elisa Martins Gloriosa é a voz da torcida verdadeira, gloriosa do Botafogo. Aqui, amor incondicional sempre ao Botafogo de futebol e gatas e à torcida. Bom, né gente, Botafogo e Bahia, jogo de 6 pontos amanhã, às 16h, no Estado de Torçados. Como todo mundo já sabe, Kali e Matheus Fernandes não jogam, levaram o terceiro cartão amarelo, e tudo leva a crer que Zé Ricardo vai colocar Matheus, no lugar de Matheus Fernandes, o Jean, que já está recuperado, e no lugar do Kali, o Marcelo Bevenuto. E não creio que deva ter outra mudança do time do Botafogo, não acredito. O Gilson deve ser mantido na lateral, no lugar do Moisés, então não deve ter mudanças. Só, realmente, a troca do Kali com o Bevenuto e a troca do Matheus Fernandes pelo Jean. E, ah, o resto deve ser o mesmo time que enfrentou o Ceará. Eu espero que um futebol melhor, né, porque até o presente momento eu não estou vendo. Olha, nós estamos em outubro e até agora eu não vi um futebol nenhum desse time do Botafogo. Já trocou o tele, mas tudo, mas continua a mesmice de sempre. Mas a culpa também não é só da diretoria, não, tá? Muitos torcedores, aí tem torcida, tem uma parte da torcida aí, que pra ela tanto fala como tanto fez, ó. Ela ri, tá brincando, tá feliz, como se nada tivesse acontecido. Como se nada... Essa torcida também, essa torcida dessa forma, que fica alegre, que não tá nem aí embora do Brasil, ela também é culpada da situação que o Botafogo está. Porque ela é conivente com isso aí. Ah, mas eu reclamo, eu falo... Não, a partir do momento que você ri, que você acha tudo normal, acha tudo conformado, sabe o corno? Sabe o corno manso? É certa parte da torcida que tem, entendeu? Mas eu não sou assim. Eu sei que a grande maioria também não é. A gente quer o nosso Botafogo glorioso, grande e nada de ficar nesse papel ridículo aí que tá o Botafogo nesse campeonato brasileiro e esse ano, que eu tô dando pra terminar, tá? Deus que me livre. Ô Aninho, terrível. A única coisa boa foi o Carioca, porque o Carioca era no colo do Botafogo, né? Foi um ganho, assim, que o Papai do Céu fez um milagre. Por quê? Vamos combinar? Não jogou rigorosamente nada esse ano. E nem tá jogando, né? Aí você me vê o Corinthians e Cruzeiro, né? Você me vê. Bem feito, ô Jair Leverete. Bem feito pra você. Pra acabar, eu sou soberbia. É isso que dá, né? Sacaneia. Não tem como, cara. A praga Botafoguense é a pior praga do mundo. Bem feito pra tudo. Bem feito pra você, pro Roger e pro Gabriel. Agora, a gente tem que pensar também do outro lado. Você vê, né? Às vezes os jogadores saem do Botafogo, porque a diretoria e alguma parte da torcida, alguns dirigentes, tem uma cabeça desse tamanhozinho, se contenta com um pouco, se alimenta de migalha, fica satisfeito com migalha. Aí o cara quer uma coisa maior, sai pra outro clube e é campeão. Entendeu? Você vê, o Bruno Silva, que é o Miami, que é o Miami, foi pro Cruzeiro e foi campeão. O Diego Barbosa, que era o nosso lateral, foi pro Cruzeiro, foi campeão. Porque eles têm pensamentos grandes, eles têm ambições de ganhar alguma coisa. Mas essa diretoria do Botafogo, parte da torcida se contenta com migalha, dirigente e outros mais, fica aí, ó, aplaudindo esse bando de incompetentes que tá lá, o general severiano, que tá no campo, que tá aí fazendo miséria com o Botafogo. Entendeu? É por isso que a gente, infelizmente, hoje a gente só nos resta ficar assistindo a alegria dos outros. Enquanto tiver essa mentalidade de aceitar qualquer coisa, de se contentar com pouco. É muito triste isso, gente. Muito triste mesmo. Então o Botafogo tem que ganhar no Bahia. Jogo de seis pontos. Eu espero que o Botafogo com a mãe ganhe. Inclusive, eu vou perguntar a vocês uma coisa aqui, pra vocês. Deixar aqui nos comentários, aqui. Quem é melhor? O goleiro do Bahia ou o goleiro do Botafogo? O goleiro do Bahia ou o goleiro do Botafogo? O meio campo do Bahia ou o meio campo do Botafogo? O ataque do Bahia ou o ataque do Botafogo? Coloque aqui pra mim nos comentários. Quem é melhor? O goleiro do Bahia ou o goleiro do Botafogo? O meio campo do Bahia ou o meio campo do Botafogo? Ou o ataque do Bahia ou o ataque do Botafogo? Coloque aqui pra mim que eu respondo pra todo mundo. Tá bom, gente? Tá bom? Responda aí pra mim. outra coisa, gente estão dizendo que tem investidores querendo comprar a dívida do Botafogo, pra ajudar o Botafogo mas, não tem nada ainda, tá tudo, ó boca de siri, gente quando tiver alguma confirmação, alguma coisa, eu venho aqui e falo pra vocês, tá bom? tá? fechado? fechado, por enquanto é, ó pra ninguém ouvir, tá bom? que massa, que massa, que massa ah, foi informado que tem um déficit de 6 milhões dos esportes olímpicos a dívida que o Botafogo tá no futebol, começou assim Botafogo, não vai começar outra dívida antes de terminar de pagar a outra abra o seu olho, ah, mas os esportes olímpicos não é pago pelo futebol tem uma parte que o futebol paga sim então, vamos resolver isso aí, né? eu, inclusive eu tenho um pensamento eu acho que o Botafogo tem que ficar no remo do futebol por enquanto né? fica com o esporte olhador até terminar o ano depois dá uma paradinha resolve os problemas das suas dívidas no futebol equaciona as coisas aí retoma o basquete retoma a bolha retoma tudo que tem direito porque na atual conjuntura precisa-se de foco e atenção no futebol porque senão a coisa tá feia a coisa vai ficar feia pegou adiantamento de receita de novo 20 milhões pegou já falando que pode pegar mais quer dizer então a coisa não tá tão muito não fácil assim pra esbanjar ou pra ficar com várias coisas ao mesmo tempo não consegue administrar o futebol direito como é que vai administrar as outras coisas cadê o CT? se tivesse pego o dinheiro que deu do CT pago uma parte das dívidas nós não seríamos nessa situação cadê o CT? ninguém sabe ninguém viu é por aí Jefferson e Gatito 20 jogos sem jogar já tem 20 jogos que nem Gatito nem Jefferson joga Gatito 6 meses sem jogar gente algo muito errado nesse departamento médico isso aí todo mundo na careca de saber outra coisa também gente o basquete do Botafogo perdeu o primeiro jogo no NBB agora amanhã o Botafogo vai jogar contra o Franca pra se recuperar da derrota que ele teve no primeiro jogo eu espero que ele ganhe no Franca pelo menos uma alegria no basquete uma vitória ele vai jogar fora contra o Franca amanhã às 15 horas vamos lá galera pelo menos no basquete por favor a galerinha do Sub-17 do Botafogo empatou com o Curitiba essa semana pelo Sub-17 nas oitavas pelo Plagado 1x1 jogou fora próximo jogo dia 24 15 horas no Cepat ganhando o Botafogo passa para as quartas de final da da Sub-17 tá bom crianças vamos torcer para a Quarta-feira ele ganhar no Sub-17 outra coisa que eu vou informar vocês aqui gente outra coisa que eu vou informar aqui olha só aqui é o seguinte ouçam bem o que eu vou falar ouçam bem o que eu vou falar no Facebook eu tenho uma página chamada canal Elisa Matilde Gloriosa eu vou deixar depois um link aqui também na descrição vou deixar o link página do Facebook canal Elisa Matilde Gloriosa é o seguinte nós vamos ter amores botafogueses crush botafogueses você que é solteiro você que é solteira você que é desquitado divorciada divorciada viúvo viúva botafogueses homens e mulheres maiores maiores de 18 anos maiores de 18 anos deixe o seu telefone lá na página lá na página do Facebook canal Elisa Matilde Gloriosa vou botar um linkzinho aqui deixe o telefone lá vai ter o zap do crush botafogueses zap do crush botafogueses você que não tem namorada você que não tem namorado você que não tem noiva você que não tem noivo você que não tem um esposo você que não tem um esposo marido vai ter um marido agora vai ter esposa agora vai ter namorado vai ter namorado todos botafogueses a Elisa vai dar uma mãozinha vai dar uma decupida e vai fazer o grupo do zap crush botafogueses tá bom então no na página do Facebook eu vou deixar o link aqui depois canal Elisa Matilde Gloriosa da página do Facebook vocês vão deixar os seus telefones do zap tá deixe seu nomezinho lá com o zap DDD o número do zap para nós fazermos o grupo do zap crush botafogueses tá bom crianças bom esperamos que o Botafogo amanhã vença do Bahia com autoridade consiga realmente se afastar da zona de abaixamento amanhã não tem desculpa é na nossa casa é no estádio Milton Santos tem três potinhos importantíssimos pra gente começar a diminuir porque nós temos que fazer uns 45, 46 pontos ainda falta muito nós estamos só com 35 pontos o senhor Aguirre o senhor Aguirre eu tava esquecendo o senhor Aguirre lá no Twitter a nova foto dele lá no Twitter ele botou ele com a camisa do Nacional olha que coisa linda olha que gracinha ele tá com saudade né deve estar com saudade e a gente tem que ver isso né galera eu vou te contar Botafogo realmente é uma mãe ah Botafogo é uma mãe gente vamos combinar não existe clube mais bonzinho que o Botafogo tudo é tranquilo e a torcida tem gente da torcida que ainda acha lindo aplaude fica rindo deixa o rapaz deixa pra lá agora o que ele eu queria ver ele fazer isso em outro clube como é que a torcida ia falar se a torcida ia gostar ele botar a foto dele no tempo do Nacional ele é jogador do Botafogo né mas como o Botafogo é uma mãe tudo a gente tem que aguentar né eu não aguento eu não aguento então seu Agui tô de olho seu Agui tô de olho bom gente vou ficando por aqui qualquer novidade do fogão eu volto aqui no canal Elisa Martins Gloriosa não se esqueçam dê aquele likezinho nos vídeos compartilhem porque o canal Elisa Martins Gloriosa é a voz da torcida verdadeira aquela torcida mesmo aquela que ama sem interesse algum sem nada sem vontade de nada da torcida gloriosa aqui você tem voz porque eu sou da torcida do porvão eu sou aquela torcida aquela aquela que ama o Botafogo acima de qualquer coisa tá bom fiquem com Deus eu fui fogo, fogo, fogo fiquem com Deus tchau, tchau tchau, tchau tchau